Um dos desejos do senhor ministro das comunicações era que o canal 11 fosse instalado rapidamente. E este desejo era uma necessidade minha e de toda uma classe. Eu parti para os Estados Unidos e fiz um investimento de 60 milhões de cruzeiros que vou pagar em 5 anos. Disse que queria todo o material pronto em 90 dias. E os diretores das duas empresas deram risada. Não acreditaram. E exigiram multas contratuais, alegando que eles preparariam o material e que eu não conseguiria em 90 dias as guias de importação e os contratos de financiamento. Disseram até para mim, olha, nós vamos produzir o material, fabricar, vamos colocar num pátio. E se você não retirar o material no dia 15 de março, você vai pagar a armazenagem todo mês. E se nós não recebermos o dinheiro, também no dia 15 de março, você vai pagar mais 5% da mercadoria que está comprando. Eu concordei com a multa. Silvio era a pessoa mais apressada do mundo e era também um sujeito de muita sorte. Li nos jornais que a massa falida da estida TV Continental, Canal 9 do Rio de Janeiro, seria leiloada. E disse para o meu amigo e superintendente dos estúdios, Luciano Calegari. Olha, Luciano, se nós arrematarmos tudo no leilão, não vamos precisar esperar oito meses pela construção da torre e da antena. O material anunciado no edital do leilão era sucata, disse muita gente entendida. O próprio leiloeiro achava que iria leiloar um monte de ferro velho. Acontece que eu e o Luciano não queríamos o material. Nós precisávamos da torre, do transmissor e da antena que estavam lá em cima no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro. Conseguimos com o maior lance comprar todo o material do leilão. E os jornais disseram que o novo concessionário já estava começando com o pé esquerdo e fazendo um péssimo negócio. O Jornal da Tarde, no dia 30 de outubro de 1975, assim se manifestava. Para que o animador de televisão Silvio Santos deseja os velhos e obsoletos equipamentos de transmissão da TV continental fechada em 1971? Fez-se uma descoberta espantosa. Quem poderia adivinhar que o velho transmissor da velha continental fora construído para funcionar a cores uns 10 anos antes de se instalar a televisão a cores no Brasil? Mas quando há boa vontade, Deus ajuda e tudo acontece. O equipamento comprado por Silvio Santos estava demorando. Já estava com 5 dias de atraso. Fui rapidamente aos Estados Unidos reclamar com os americanos que haviam duvidado de mim. E disse a eles, ou vocês entregam ou vocês pagam a multa. Chegamos a esta noite de 14 de maio de 1976. Não vamos fazer uma inauguração. Vamos simplesmente começar os nossos trabalhos. Transcrição e Legendas por Quintal